Saudade é o tempo, saudade é a tempestade no deserto, se não tem amor por peça, mas igual um tiro certo no coração. Saudade é uma doença, uma matadeira, castigo de feiticeira, segue a gente a vida inteira, diante de uma paixão. Saudade é uma doença, uma matadeira, castigo de feiticeira, segue a gente a vida inteira, diante de uma paixão. A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer, a gente se entrega, a gente se entrega, de uma paixão. A gente se entrega, a gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer, a gente se entrega, a gente se entrega, de uma paixão. A gente se entrega, 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 a Obrigado.